Meus irmãos, bom dia Nós estamos aqui mais uma vez na casa do nosso Deus Dado no nome dEle Para buscar o entendimento de que nós precisamos ser real do que antes Cada dia nós somos colocados nesse novo desafio De progredir na vida com Deus É isso? Nós estamos aqui com esse circuito hoje Quero começar o nosso circuito hoje Encontrando você Se possível for Se você não for dormir Fechar os seus olhos Agora por alguns instantes E eu vou fazer a leitura de um versículo Do Salmo 73 Versículo 26 Eu vou repetir esse versículo algumas vezes Para que a gente possa chegar a uma reflexão Para que você possa sentir O que a Bíblia quer falar com você O que Deus quer falar com você nessa manhã Pai os seus olhos Respire com tranquilidade Busque a Deus agora Coração quebrantado Coração cheio de vida Coração que pode ser Transformado Transformado e melhorado nessa manhã Diz assim A fortaleza do meu coração A fortaleza do meu coração E a minha herança Para sempre Tente repetir Essas palavras Analisando como você encontrou aqui hoje Analisando como está o seu coração Tentando como está o seu coração Tentando observar Tentando observar Quais são os sentimentos Que se formaram Contra você hoje Se é tristeza Se é alegria Se é medo Se é esperança Tente repetir Tente repetir Tente repetir Para você Para Deus Algo no sentido De que A minha Que a minha Carga E o meu coração Desfalece Deus É A fortaleza Do meu coração E a minha Atena Para sempre Senhor Nosso Deus Nessa manhã Nós estamos Diante do Senhor Humildemente Pedindo Teu favor Dessa oportunidade Pedindo a Deus Que o Senhor fale Profundamente A nossos corações Hoje Senhor Que o Senhor Nos quebrante Que o Senhor Nos tire Pai Dessa caminhada De desânimo Que o Senhor Deus Nos tire Pai Dessa Perspectiva De Que tudo Está bem Pai Deus Não nos deixe Pai Acomodar Não nos deixe Deus Relaxar Com o nosso Estado espiritual Com o nosso Nível espiritual Senhor Não nos deixe Pai Pensar Que já chegamos No nível Mais alto Da nossa intimidade Com o Senhor Não deixe Pai Por favor A religião Tomando Mã Pai Daquilo que é Seu Nós precisamos O Deus Ultrapassar Essas barreiras Nós precisamos O Deus Olhar Para o Senhor Lembrar que Ainda que tudo Se vê Ainda que o nosso Coração Ele se Despedace Ainda que Traga Os problemas As dificuldades E dores Vêm Com toda Força Sobre Nós Continuamos Tendo Deus Sobre Nossa Vida Nós Continuamos Tendo Senhor Como Grande Tesouro Da Nossa Existência Ó Pai Fala Connosco Nesse dia Esse dia Do Senhor Meu Deus Essa oportunidade Que nós temos De estar Aqui Na Tua Casa De acompanhar Esse culto A Deus Nas Casas De viver Para hoje Algo Diferente Deus Mova A Tua Igreja Mova A Tua Corpo Senhor Nos Leva Pai Na Direção De Alçar Rumos Maiores De Ir Ao Encontro De Coisas Misteriosas Que viveu Sobre Anato Senhor Pai Esse Relacionamento Contigo De Intimidade Divina Essa É a oração Que nós Fazemos Em nome De Jesus A oração Que Deixamos Ao Senhor Oração Que Teremos A resposta Porque ela é feita Em nome De Jesus Amém 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 Eu abri meu coração, deixando a tua tua etapa E ao ver como pode ter feito, levantarei as minhas mãos O teu amor me abruça e me transforma a ti O teu amor me abruça e me transforma a ti O teu amor me abruça e me transforma a ti O teu amor me abruça e me transforma a ti O teu amor me abri meu coração, deixando a tua tua etapa Deixando a rua encontrar, me aberto onde venha ser, levanta a respiração, o Teu amor me alcança, me mandou a Ti. Jornar em Teu amor pra sempre, jornar em Teu amor pra sempre, jornar em Teu amor. Jornar em Teu amor pra sempre, jornar em Teu amor pra sempre, jornar em Teu amor. Cantar em Teu amor pra sempre, jornar em Teu amor pra sempre, jornar em Teu amor pra sempre. mesmo em meio as dificuldades, mesmo em meio as lutas, a gente pode assim cantar o amor do Senhor, declarar o amor do Senhor, porque a gente sabe que a gente não está só o Senhor está conosco em todos os momentos tanto bons, quanto muito o Senhor está a luz ao seu lado, ele está a luz dando força e mostrando assim o seu amor e mostrando assim e este é a luz que a gente não está e a luz 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 Amém. 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 Essa música já é uma mensagem pronta assim, só o contrário, já tá bom. Irmãos, essa música acabou de falar pra gente sobre o lugar de prazer, né? Onde que é o nosso lugar de prazer? A casa do Senhor, né? Sabe o que é mais maravilhoso? É que a Bíblia nos ensina que nós somos a casa do Senhor, né? Nós somos escolhidos por Deus pra ser a morada dEle. Então, assim, onde está a casa do Senhor? A casa do Senhor, ela não é esse prédio. A casa do Senhor somos nós. E onde a gente vai, estaria a casa do Senhor. Então, quando você for trabalhar no arano, você não tá indo como funcionário, você tá indo como uma casa móvel de Deus naquele lugar. E pra que você viu o tempo? No Antigo Testamento. O tempo era o lugar onde Deus estava. Era o lugar onde o poder de Deus era reconhecido. Então, Deus mandou o povo do deserto construir uma tenda, um tabernáculo. No centro do tabernáculo estava a árvore do Senhor. Acima da árvore ficava aquela fumaça que indicava a direção do povo deveria ir. Quando a fumaça se deitava, o povo não se deitava, eles seguiam na direção que essa fumaça se deitava. Quando ela ficava em pé, eles acampavam, paravam o nome do destino designado. Aí, Davi, depois tem o desejo de construir uma casa pra Deus, né? Deus fala, esse não é o meu plano pra você. O meu plano pra você é outro. Seu fim vai construir. Salomão mostrou, então, o tempo. O tempo passou por tantas coisas. O tempo foi profanado, destruído, foi reconstruído, foi profanado de novo. E assim foi, na época de Jesus, então, o tempo continuou sendo central pra eles. Mas não era a mesma coisa. Porque Jesus veio mostrar que o tempo era aí. E aí, quando Jesus morre na cruz, o que acontece? O véu de santuário se rasga em cima e abaixo. Separação que havia, então, entre outros lugares do tempo, com um lugar onde a presença de Deus estava, é rompido. É o santo dos santos. O santo dos santos ficava a presença de Deus. Os sacerdotes vão entrar de uma vez no ano de forma especial. Se ele entrar de uma forma impura, ele era consumido. Quando Jesus morre, o véu se rasga. Aí, em outras palavras, Deus estava falando assim, ó. Agora, o tempo não é físico mais. Não está num lugar só agora. E Jesus antes tinha prometido que o Espírito estaria com o Senhor de Deus. Então, nós somos habitação de Deus. Se nós somos habitação de Deus, e se Deus se morre de formas misteriosas, e se Deus tem um plano pra todas as coisas, qual que é o nosso objetivo de vida? Está na casa do Senhor. É o prazer na casa do Senhor. Então, se o nosso objetivo é ser a casa do Senhor, viu? Ser prazer, eu prazer na casa do Senhor, na presença de Deus. Então, nós temos que entender que a nossa vida é uma constante melhora. Nós somos cada vez mais sendo transformados em pessoas melhores do que antes. isso é, se você for casa do Senhor. E pode ser que você esteja aqui, pode ser que você esteja acompanhando, conhece muitas coisas, muitas histórias, mas, de verdade, ainda não é casa de Deus. Não é habitação do Espírito de Deus. Ou então, tem apagado essa presença de Deus. Isso é sério, né? Isso é muito sério. E pensando sobre isso, né? Pensando sobre ter o presente na casa de Deus, sobre ser casa de Deus, sobre buscar a presença de Deus, Eu fico pensando que algo semelhante que o salmista, no salmo 73, pensou. A pessoa vive aí, então, por favor, no salmo 73, que é uma coisa que acontece com a gente muitas vezes. Você vai se identificar com a Asaf nesse salmo. A Asaf, um autor aí, nesse salmo tão bonito. E esse salmo, eu vejo que ele é um pouco diferente dos outros, porque ele é, assim, uma poesia, mas ele conta uma história. Parece até, em alguns momentos, uma espécie de brincadeira, uma análise da vida de uma forma real. Eu gosto muito desse salmo. Eu queria contar pra você a ler esse salmo comigo. Nós vamos ler em duas etapas. Primeiro do versículo 1 até o 16, depois do 17 até o 28. Tá? Salmo 73. Certamente, Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Contra a mim, quase tropeciam. Meus pés escorregaram e quase caíam. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Levo uma vida sem sofrimento e tenho um corpo saudável e forte. Não enfrento as dificuldades, nem estou cheio de problemas como os demais. Os tentam orgulho como colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos se conquistam sempre mais e o coração vive cheio de más limpações. Sombram e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar a violência. Falam como se fossem nomes dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe, pergunta. Acaso o altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila. Enquanto suas riquezas, elas se multiplicam. Foi à toa que eu tinha um coração puro? Foi em vão que agia de modo útero? O dia todo só enfrenta problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu corpo. Tentei compreender porque prospero. Que tarefa difícil. Olha que interessante, né? São Luís começam dizendo assim. Quase que eu caí. Eu comecei a olhar para a vida de quem não tinha relacionamento com Deus. Eu comecei a olhar a vida das pessoas que não tem nada a ver com Deus. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim. Eu comecei a olhar o padrão de vida de quem é do mundo. De quem vive uma vida dos sonhos. Eu comecei a olhar o meu vizinho. Eu comecei a olhar o meu padrão. Eu comecei a olhar as pessoas lá, os influenciadores da internet. Eu comecei a olhar os famosos. Eu comecei a olhar aqueles que tinham dinheiro, fama, poder. Eu comecei a olhar essas pessoas. Eu falei, nossa, que vida maravilhosa eles têm. Não é assim? Que vida perfeita. Quando que eu vou ter uma vida dessas? Por que que eu continuo insistindo em estar na casa de Deus? Eu sou fiel. Eu sou uma pessoa boa. Eu não mito, não trago, não faço nenhuma dessas coisas. Mas parece que Deus não se interessa em mim. Ele quer abençoar quem não tem nada com Ele. Quem não tem relacionamento com Ele. Quem não vive com Ele. Não é muito atual esse salvo. Porque a gente fica olhando muitas vezes as coisas que outras pessoas vão vivendo. E grande parte dessas pessoas não tem relação nenhuma com Deus. Tinha uma época em que o jornal hoje tinha, no sábado, Crônicas de Nova Eó. Crônicas de Nova Eó. Sábado à tarde, Crônicas de Nova Eó. Que era um repórter mostrando os restaurantes de Nova Eó. Mostrando as ruas de Nova Eó. Mostrando toda a prosperidade dos Estados Unidos. Aí ficava eu, ficava você, sentado no sofá. A gente tem três dias pra gente senta. Tem que pegar um ônibus pra gente senta. Gente do nosso, crônico. Eu tenho... A vida que vale a pena é essa vida aí. De quem viaja pra longe. De quem tem dinheiro. De quem tem muitas coisas. De quem tem saúde plena. Então, aqui, o salmista Azar, ele vai mostrando. Olha, os pessoal, eles não escorregam. Eles não caem. Parece que a vida deles não tem sofrimento nenhum. O corpo deles é saudável. Eles são, sim, tipo modelos, né? De perfeição, de saúde, de beleza. Eles são saudáveis. Eles não têm dificuldade. Eles não têm problema nenhum. Eles não são como as outras pessoas. Eles se enchem de orgulho. E eles vão vendo a vida, vendo a vida, vendo a vida. Sem nem ligar pra Deus. Eles fazem pior ainda. Eles dizem assim, ó. Deus sabe de alguma coisa? Quem é Deus? Quem é Deus? Deus tem razão pra alguma coisa? Deus tem conhecimento disso? E aí, essas pessoas, aparentemente, elas não têm nenhuma vida com Deus. Elas não têm nenhum desfeito. Elas não têm problema nenhum. Se nós somos tempo de Deus, essas pessoas são tempo de outra coisa. Tempo do dinheiro. Tempo da saúde. Tempo da prosperidade. Tempo de outras coisas. E se não se é tempo de Deus, é tempo do diabo. É tempo do mundo. É tempo da carne. E aí, quando você olha pra essa primeira parte do Salmo, se você compara a sua vida com esse tipo de pessoa, a nossa tendência, às vezes, é olhar pra alguém que é assim e dizer, essa pessoa nunca vai precisar ser melhor do que elas. Por que que eu preciso lutar todo dia pra ser melhor do que elas? Por que que eu preciso todo dia lutar de perdão pelos meus pecados? Por que que todo dia eu tenho que romper com amizades, romper com pensamentos do mundo, romper com vícios, romper com lugares que me fazem mal, romper com padrões das pessoas? Por que que todo dia eu preciso romper com essas coisas pra ser mais parecido com Jesus? Por que que, por exemplo, João Batista foi decapado enquanto Heróis era o rei? Por que que Pedro, Paulo, foi morto enquanto Nero era o imperador de Roma? É isso? Por que que tem tantos irmãos, pessoas piedosas, crentes, do Senhor Jesus que estão sofrendo enquanto os poderosos estão por aí? Imagine quantos irmãos nossos estão nos campos de concentração na China, na Coreia do Norte, enquanto aqueles imperadores estão lá ostentando a vida. Por que isso acontece? Por que que essas coisas difíceis vêm pra nós? Porque se a gente for observar o que Deus tem pra nós, o que Deus tem pra quem não está ali, nós vamos ver que nós estamos ainda em toda vontade. Paulo vai falar isso, né? Ele vai dizer assim, ó, todo sofrimento aqui, nada se compara com a glória preparada pra nós na verdade. Aí agora vamos ver o versículo 17 até o 28, que é quando o salmista, ele percebe a importância da presença de Deus. É quando ele percebe que o seu prazer está na casa do Senhor. Então ele diz assim, Então eu entrei no teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os cruzeste no caminho escorregadinho, os fizeste cair no precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de favor. Quando te levantares, ó Senhor, e as das ideias são tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que o meu coração se amacurou e que estava eu despedaçado por dentro. Fui todo ignorante, e teus olhos devem ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direito. Tu me guias com teu conselho, me conduzes a um destino glorioso. Quem mais tenho eu no céu, se não a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois, destes olhos, os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus, fiz do Senhor soberano meu refúgio, e anunciarei a todos duas maravilhas. O salmista estava olhando para as pessoas ao seu envolvimento. O salmista estava olhando para as circunstâncias. O salmista estava olhando para a possibilidade dos maus. Mas aí ele entrou no templo. Ele foi levado ao templo. Ele foi levado ao santuário. E ali no santuário ele percebeu que alguma coisa estava errada. Ele percebeu que ele estava olhando na direção errada. Quando ele deveria prestar atenção em quem estava sobre ele, sobre aquelas pessoas que tinham aparente paz, aparente prosperidade. E agora a comparação dele não é da vida dele com as pessoas, mas é da vida das pessoas com aquilo que Deus tinha preparado para ele. Ser melhor do que antes não é evitar o padrão da humanidade, das pessoas, do inimigo, da nossa carne. Ser melhor do que antes é estar na presença de Deus. E ao estar na presença de Deus, entender que nós precisamos viver com prazer nele. Com prazer nesse Deus. Uma coisa que eu não falei sobre o templo, é que se você olhar a forma como Deus designou o templo pra ser, ele tinha vários cutecidos, né? Ele tinha vários cutecidos no templo. Deus mandou de forma bem detalhada o que deveria ser feito. A ideia de Deus era fazer com que o templo fosse uma espécie de universo. A pessoa, observando o templo, ia ver vários pontos da criação. O templo, ele foi construído pra ser algo muito grande, muito assim, que tornasse um homem pequeno, e ao tornar um homem pequeno ele observasse as coisas belas que Deus fez. naquele lugar, que era coberto de ouro, que era coberto de coisas bonitas, pedras preciosas, tecidos dos mais caros e importantes daquela época. Então, a pessoa, enquanto o templo, ela ficava admirada e dizia assim, nossa, Deus está aqui. Deus vive aqui. E o que Deus vive é, e o que Deus faz é muito bom, e é muito melhor do que qualquer outra coisa que pode ser encontrada fora do templo, fora da presença dEle. E sabe o que é maravilhoso pra nós hoje, irmãos? O povo da Nova Aliança? Que nós não precisamos ir a um lugar. Nós não precisamos ir lá em Jerusalém. Nós não precisamos ir no templo lá do Rio de Macedo, lá em São Paulo. Porque Deus está em nós. Nós somos o templo. E nós podemos perceber na vida uns dos outros a beleza e a presença de Deus. Por isso que a igreja é tão importante. Por isso que estar na igreja é tão importante. Porque quando eu oro você, quando eu oro cada um dos irmãos aqui, eu não deveria ficar procurando os defeitos, as intervenções, os pecados dos meus irmãos. Mas eu deveria ficar procurando a presença de Deus na vida deles. Como a história de cada um de vocês mostra o que Deus fez, o que Deus é capaz de fazer. Que eu olhe pra cada um de vocês e perceba a beleza de Deus em vocês. Que eu olhe pra nossa comunhão aqui, os nossos momentos de louvor, os nossos momentos em que nós estamos juntos e a gente perceba que Deus tem feito coisas especiais na vida de pessoas comuns, na vida de gente simples. Como eu e como você. Eu sei os meus pecados. Eu sei as minhas falhas. Mas eu não sei que você queira confessar os seus pecados para mim e a gente tratar isso juntos. É... Não faz parte, eu não preciso saber o que você acredita. Deus precisa. Você precisa de nós e de Deus. E assim vivemos em santidade. Tony, ele entra no meu tempo e fala, nossa, eu tava quase colegando porque eu tava indo pelo mesmo caminho de precipício que esse povo indo. Eu tava indo pelo mesmo caminho de me conformar aquilo que o povo está vivendo. Lembra quando Paulo disse, não nos conformeis, mas o cego? Quem é conformar? Tomar a forma do que todo mundo faz. Se conformar o cego ou ir na mesma direção desse caminho, desse bicho, é ter uma vida medíocre, uma vida na média, né? Uma vida igual todo mundo tem. Se você reparar aí, as pessoas que não tem relação com Deus, elas não são parecidas. O que elas falam é basicamente o que todos falam. As atitudes delas são praticamente as mesmas, né? Mas aí aparece um crente. E aí um crente, ele tem que ser o ponto que ele estou. Tem que ser um negócio diferente, não é isso? Por quê? Porque nós temos prazer de estar na presença de Deus. E aí o salmista vai falando assim, ó, eu fui tolo, eu fui ignorante, eu fui um fraco, mas aí eu percebi, Deus, que o Senhor me segura pela mão direita. Essa cena me parece, não sei se parece pra vocês também, o pai levando uma criança pela mão, ou a mãe levando a criança pela mão, e essa criança, ela quer pegar um monte de coisa, né? Ela quer catar tudo, ela quer pegar um doce, pegar uma bala, pegar um carrinho, pegar um brinquedo, e ela tá ali pra isso. E a mão, a mãe ali, tá do lado dela, mas ela nem percebe mais. A mão dela tá até dormente, né? Porque a mãe tá segurando tão forte. E ela tá ali deslumbrada com as coisas e ela fica apaixonando por aquilo. Mas quem tá do lado dela, segurando pra aquela mão cai? Quem tá do lado dessa pessoa? Quem tá do seu lado ali? É o nosso Deus. Então, por isso, meus irmãos, nossa saúde pode acabar. Nosso coração pode enfraquejar. Nossa vontade pode ser manter a vida na média. Nossa vontade pode ser sentar e se acostumar com o estado das coisas. A nossa vida pode ser uma vida desanimada, triste pra baixo. Mas, irmãos, Deus continua sendo o único lugar onde nós podemos ser melhores do que antes. Deus continua sendo o único ponto de força em que nós podemos ser melhores do que antes. Porque se você e eu vamos deixar levar pelos nossos olhos, pelos nossos ouvintes, pelo nosso coração, que foi abalado, foi transformado, foi mudado pra ser, ou pra responder os anseios do pecado e do diabo. Se nós vamos deixar levar por isso, nós nunca vamos ser melhores do que antes. O nosso objetivo aqui nessa terra é sempre elas que elas. O nosso objetivo aqui na terra é gerar glória pro nosso Deus. Glória somente a Deus. Não é você, não é a sua igreja, não é o seu pastor, não é a sua família, glória somente a Deus. Então nós fomos chamados pra viver na presença de Deus. Porque bom é estar perto de Deus. Fiz do Senhor superando o meu refúgio e anunciarei a todas as tuas maravilhas. Feche seus olhos. Feche seus olhos e analise. Faz um contraste, faz uma comparação entre o que você pode viver com Deus. Pense nas coisas extraordinárias que você pode viver com Ele. Só de estar segurando a mão de Deus, estar com você todo dia. Ele está andando com você todo dia, fazendo você vencer as tentações, fazendo você vencer todas as lutas, fazendo você melhorar o que antes. Só de ter essa percepção. Muitas coisas podem acontecer agora. Presta atenção no último versículo aqui. Enquanto você olha, quero repetir. Dizendo. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor superando o meu refúgio e anunciarei a todas as tuas maravilhas. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Ele é o nosso refúgio e as suas maravilhas elas são chamadas a anunciar todas as maneiras o que Deus tem feito com você e o nome o que Deus tem feito com você em contraste aquilo que tem acontecido com as pessoas do mundo quanto a mim como é bom estar perto de Deus diz o Senhor soberano eu refúgio e anunciarei todas as suas maravilhas não preciso ser reconhecido o que Deus a minha glória é de fazer um futuro é e de de Estou louco pra que vejo o povo atrás em mim E me divido como a eu Pra que tu beijas, Senhor Pai, Pai Tu sábado, tu sábado A tua sábado esconde Só Deus olha o que vem De mais do que tua tata É o teu amigo Teu lugar de eterno Só tua graça me dá Teu aquece É o teu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é o teu que conheço a ti E me divido a eu Pra que tu beijas, Senhor Pai, Pai E vamos ver a vida com o imposto Eu sou louco pra que vejo o povo atrás em mim E me divido como a eu Pra que tu beijas, Senhor Pai, Pai O sábado, o sábado, a fumaça me esmore Só Deus olha o que vem Só tua graça me dá 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 Vamos entender e aplicar O que vê essa frase, essa música, né Vamos aplicar e ver O que diz o versículo 26 A minha saúde pode acabar Ai, meu espírito, pra quejar Mas Deus Continua sendo a força do meu coração Ele é a minha possessão para sempre E tenho E tenho eu O que você tem hoje? O que você tem hoje? O que você tem hoje? O que é o mais importante? A presença de Deus em você Você é a casa de Deus Santuário dele E ele está transformando em santuário Em algo melhor do que antes Vamos viver isso Vamos aplicar isso Vamos buscar isso Vamos lá Mais uma vez E pela última vez eu escuto Obrigado a todos os irmãos Que estão aqui conosco Quero desafiar você Que está assistindo aí E que tem condições de estar com a gente A vir Se falta de muitos irmãos Que a gente sabe por ele estar aqui Muita gente que tem condições Que está bem de saúde Que poderia estar frequentando os nossos cultos E não está Então você que está nos assistindo E os irmãos estão aqui Nós vamos buscar esses nossos irmãos Vamos atrair dele Vamos chamar Nós precisamos estar juntos Em comunhão Em adoração No só espírito E na só Na só presença De Deus Pai nós Te agradecemos Senhor Por esse culto Por esse dia Pai Por esse momento Tão importante De nossas vidas De olhar o Deus Não para os padrões Aí fora De olhar o Deus Não na vida do vizinho Ou de outra pessoa Que parece sempre estar bem Mas olhar Para o Senhor Olhar para o teu irmão Olhar para a tua vida em nós Para a tua vida a partir de nós Para a tua vida acima de nós Para a tua vida Para a vida no teu santuário Deus Nós queremos viver Experimentar A tua presença Todo dia Pai Que nós possamos diminuir A tua presença Aumentar em nós Que o nosso pecado Sendo expulsos De dentro de nós E o Senhor Tome cada vez mais Espaço Em nossas vidas Não nos deixe Para olhar a ostentação Das pessoas E sermos tentados A Deus A abandonar A caminhar contigo Mas possamos lembrar Que o Senhor Tem sempre nos guiado Pela tua mão Tem segurado firme Nossa mão E nós queremos Estar perto do Senhor Nós queremos Ser abraçados Pelo teu amor Nós queremos Sentir a tua presença Nós queremos ser Pai Reconhecidamente Visibilmente Filhos do Senhor Em nome de Jesus Igreja do Senhor Jesus Aqui nesse lugar Que a graça Tua amor A vida E a presença de Deus Pai Filho Espírito Santo Posso estar contigo Nessa semana Nesse dia Abençoando você Enriquecendo você De alegria E da presença do Pai Da presença do Senhor Deus Em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe O mundo vive A cada de nós Amém Amém